Para você que adora peixes, frutos do mar e até carnes, Mares Peixe Bar, o restaurante da família. É isso mesmo, Paraná? Com certeza, Ana, que é o bar da família. Pode vir para cá para esse gel, Mares Peixe Bar. Nós temos uma farta tábua de peixe, com vários tipos de peixe, temos porções de surubim, também trabalhamos com carnes, bovina, filé de frango, tem frango à parmejana, tem filé de carne à parmejana, tudo e muito mais. Temos o espaço de kids para crianças, também nós estamos com a promoção da cerveja Lager. Se você tomar quatro, vai pagar somente três. Venha conferir, vocês vão adorar. Ah, e eu também quero lembrar a vocês que nós ficamos esse ano em segundo lugar na comida de boteco. E a promoção ainda continua, de segunda a sexta-feira. Venha conhecer a nossa comida de boteco, vocês vão adorar. Maris Peixe Bar, há 40 anos, o original da Luiz Barreto, vem para cá.